E aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Tudo firmeza? É nóis mais uma vez aqui o Steel na voz E hoje, como de fato não estou trabalhando, hoje é sábado Então estou em casa, não estou gravando aqui que nem no vídeo anterior, no escritório, velho Então, estou de boa, estou tranquilo, estou favorável, velho Então, antes de queimar meus vídeos aí, beijão na bunda aí E obrigado por divulgar meu canal, beleza? Então, eu não vou ficar aqui nesse vídeo aqui brigando por abobrinha, por besteira de jogo Que eu sou muito adulto para isso, não sou menino de 9 anos Então galera, antes de falar qualquer coisa, vamos lá O que está passando aqui de fundo é justamente a alfa que eu estava jogando o Andal, velho Porque tem a galera aí que estava nos comentários falando Ah, eu baixei, mas não estou conseguindo jogar e tal Sim, velho, você não está conseguindo jogar porque não tem ninguém na face da terra que está jogando esse jogo Está em manutenção, servidores está fechado E outra coisa, vou deixar aqui na descrição também um formulário para vocês preencherem Eu acho que muita gente já preencheu esse formulário, mas quem não preencheu Vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui, beleza? E falando em questão do APK que eu coloquei aí para vocês baixarem Qual foi o intuito do APK que eu coloquei para vocês baixarem? Como vocês viram, o servidor está em manutenção, correto? Beleza Se está em manutenção, como eu conversei com o meu amigo Digão no WhatsApp Como eu conversei com outras pessoas também Quando está em manutenção, pode ser que venha dados adicionais Quando for liberado no dia 25 No dia 25, eles vão liberar esses dados, esses pacotes de dados E pode ser que venha adicionado nesse APK Certo? Porque eu falo do APK Porque esse outro meu amigo Lá do WhatsApp Falou que tem a versão do IPC Certo? Essa versão do IPC era um APK que ele tinha E tem que ele me forneceu Certo? Aí o que aconteceu? Quando a gente estava jogando o Andal Antes disso teve O teste que foi o que o M2 Gamer estava jogando Ele baixou isso aí Esse teste que o M2 Gamer estava jogando Não conseguiu e deixou baixado no PC dele Certo? Deixou baixado lá no PC dele E no telefone dele Aí veio o teste da versão chinesa Antes da One Down Certo? Aí o que aconteceu? Veio o pacote adicional para ele baixar E ele fez o teste Da versão de PC Então ele me esclareceu isso Disse que pode muito bem acontecer isso de novo Porque quando ele estava jogando Até eu mesmo quando estava jogando Tinha pessoas com level 40, 36 No primeiro dia Então como é que esses caras Chegaram em tal nível Em pouco tempo, velho Em uma hora eles conseguiram botar nível 40, velho O personagem Não, velho É muito estranho isso Vocês não acham? Então Quando eu estava conversando com o meu amigo Digão Ele falou que Está jogando o Face Word Certo? E quando ele estava jogando o Face Word Ele disse para mim que é teste também E disponibilizou o pacote de dados adicionais Para continuar jogando o teste Fechou a beta que ele estava jogando E quando foi a próxima beta Que teve a outra beta Que foi agora recentemente Veio também o pacote de dados Para baixar E era a PK que ele tinha Então Pode ser também que O One Dawn One Dawn não O Dawn Awakening Venha com esse pacote adicional E se não vir com esse pacote adicional Como eu e meus amigos aqui Que a gente tem uma equipe Já entrosado já Que a gente conversa muito A gente está no grupo Xing Ling Certo? Se eles disponibilizar o pacote Do arquivo do jogo Eu vou sim trazer aqui para vocês Beleza? Vou trazer aqui para vocês baixarem E poder jogar também Tentar jogar Porque eu vou tentar também jogar Porque Quando eu tentei jogar o One Dawn Foi uma cagada muito grande, velho Foi uma cagada muito grande Certo? Foi de meia-noite e tal, velho Que eu consegui Depois de meia-noite Quase 3 horas da manhã Passei para uns amigos meus O APK Expliquei como tinha que fazer Teve 3 que conseguiu jogar também Teve 3 que conseguiu jogar Teve eu Teve eu Mas 3 E teve o Lenilson Que é aqui Meu conterrâneo aqui É de Currajnovos É daqui do interior Então Teve a gente que conseguiu jogar Certo? De boa Tranquilo Favorável Não teve problema nenhum Nenhum levou ban Certo? Nenhum levou ban E Em questão do APK De novo Eu já tinha o APK Também do Dave McRoy Que eu deixei até no post Aqui Na comunidade Que eu mostrei aqui a vocês Tinha o APK Do Dave McRoy Teve esse teste agora De dia 11 E veio também Os dados adicionais Velho Para baixar Dentro do APK Dentro do jogo Então Tô jogando de boa O Dave McRoy Se vocês quiserem Eu trago aqui Para vocês o jogo Tô muito longe já Tô jogando até Sem gravar Sem nada Tô de boa Velho Jogando Tranquilo Sem levar ban Nenhum Entendeu? Então É isso aí Que eu tenho Para deixar para vocês Mais uma vez Eu afirmando aí Sim Outra coisa O intuito também Do APK Que eu deixei aqui Para vocês Foi para vocês Verem também Se o telefone De vocês Ia ser compatível Por isso que eu falei É hora da verdade Agora sim Vocês vão ver Se o telefone De vocês É compatível Ou não Com o jogo Porque a versão Chinesa Já é uma versão Já adiantada Certo? Uma versão muito mais Adiantada Do que a Wandao E daí Você já tem Nenhuma noção Se o seu telefone Vai ser compatível Ou não Eu falei Se der tela preta Com a mensagenzinha E depois que você Clicar E sair do jogo Justamente É porque Seu aparelho Não é compatível E quando você Estiver baixando O APK E depois Falar Ah O APK Não foi instalado Ou teve que Sair com o número Teve a telazinha Um quadrado Azul E no meio Teve um ícone Um quadradinho Pequenininho Amarelo Que é tudo Em Xing Ling Lá Não dá pra entender Só com tradutor Ali é questão Que tá faltando Memória Velho No teu aparelho Por isso que eu falei Deixa armazenado Guardadinho aí Pra jogar o jogo 10 GB De memória interna Mas isso aí A galera Não entende Aí fica falando Besteira Comigo nos comentários Vem me queimar Em outros canais E assim por diante Então Eu faço meu trabalho Aqui sério Tento trazer O máximo de informação Aqui pra vocês Sobre o jogo De quem quer jogar Certo Adianto muita coisa Em questão de farm Em questão de armamento Em questão Como vai funcionar O PVP Em questão Como é que vai funcionar O PVE Outras missões Que eu já deixei Na playlist Pra vocês verem Qualquer coisa Então Eu tô aqui Atrás desse jogo Aqui Pesquisando Atrás desse jogo Vai fazer mais de um ano Meu primeiro vídeo aqui Sobre o jogo Tem mais de um ano Certo Então É isso que eu tenho Pra falar pra vocês Se vocês acharem Que eu trago fake news É simples Não precisa mais vocês Verem meu conteúdo Certo Então Quando eu falei Em questão de semestre Bimestre Trimestre O que for Eu fiz as contas Bem direitinho Pra vocês Que no segundo semestre Eles iam lançar Esse último teste E justamente De fato Tá aqui O último teste Eles vão lançar E depois desse último teste Dois meses Pra frente A três No máximo Eles vão lançar A versão global Aí vai ter a dúvida Se vai ser A versão global Mesmo Até do Andal Ou não Que é a nossa versão Então Se é global Como eles falaram De sério Com toda certeza Que é a global Que eles vão lançar Então Justamente A gente vai poder jogar E a outra dúvida Que o pessoal Tá perguntando É Será que vai vir em português Pode ser que venha em português Mas não imediato Nenhum jogo imediato Já vem assim Com atualização Assim com Linguagem E tudo Não velho Como já teve O Life After Como teve também Até o PUBG Que não veio assim Logo de cara De início E linguagem português Pode ser até que venha A versão global Em português Mas eu acho Muito difícil Vim de cara Tem até jogos Aí de MMO Que já tá em português Mas esse Eu acho meio difícil Vim logo de cara Em português Mas Não custa nada sonhar Então Aconselho vocês A deixarem aí Guardadinho O APK Certo Caso venha Os dados adicionais Que nem eu vou deixar aqui Que eu tenho tanto a versão Do Wandao E a versão do Dao Awakening Que é a versão chinesa Beleza? Então Vou deixar guardadinho aqui Pra ver se eu consigo Pegar esses dados adicionais E trazer aqui também Pra vocês Beleza? Então É nóis Valeu Um forte abraço E Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau